Quem vê esses pequenos brincando e correndo, não imagina o que passaram para chegar a Joinville. Oscarina Garcia conta que tiveram um susto ao saber que o mais novo dos três filhos nasceu com fissura lábio palatina. Na Venezuela, prometeram tratamento desde que houvesse apoio ao governo de Nicolás Maduro. A família até se submeteu a isso. Mas, tudo em vão. 2019. Enzo Alejandro Jiménez decide que precisa sair da Venezuela para dar melhores condições à família. Depois de desertar o exército de Nicolás Maduro, ele se embrenha na mata, que fica na divisa com o Brasil, e chega na cidade de Pacaraima, no estado de Roraima. A esposa Oscarina Garcia decide que é hora de fazer o mesmo. Pegue então os três filhos e parte para a maior jornada de sua vida. Oscarina conta que embarcaram num caminhão de combustíveis. Ela e outros venezuelanos vieram escondidos com vários tanques cheios de produtos. Foram dois dias de viagem muito duros em pé. Passaram por mais de 15 cidades. O frio, a fome, o desconforto. Tudo era muito difícil. Não havia comida nem bebida. Mas ela sabia que precisava ser muito forte. Decidiram vir para o Brasil para uma vida melhor e porque o caçula Esteban precisava de tratamento especial. Pararam perto da divisa. Oscarina, muito fraca, ainda assim conseguiu um meio de transporte para chegar ao Brasil. Um taxista venezuelano que percorreu o último trecho com eles foi barrado ao tentar entrar no Brasil. Houve negociação e eles conseguiram passar. Ainda assim o homem tentou sequestrar as crianças, mas não conseguiu. Ele então fugiu levando todos os pertences da mãe e dos três filhos. A pé, sozinha, com as crianças, seguiu caminhando sem rumo. Só pensava no tratamento para o pequeno e na vida melhor para a família. Foi então que guardas brasileiros receberam a família e logo encaminharam todos ao acampamento de Pacaraima, onde reencontraram Enzo. Conseguiram teto, comida e primeiros socorros. Neste local, dias depois, ela contou que soube que na região iria ocorrer um mutirão de cirurgias e tratamento de crianças com fissura lábio-palatina. De novo, juntou todas as forças e pediu informações. Não sossegou até conseguir tratamento. Depois de muita insistência, inscreveu Esteban para iniciar os trabalhos. O auxílio todo foi fornecido pelo Smile Train, que passou a cuidar do caso. Durante o trabalho, conheceram Jacirema, da Profis, aqui de Joinville. Ela então entendeu a história de todos e, percebendo que precisavam de ajuda urgente, com o apoio da Smile Train e do governo brasileiro, trouxeram a família para a maior cidade de Santa Catarina. Chegaram aqui sem absolutamente nada, mas com uma esperança. Aqui, a Smile Train forneceu toda a manutenção da família e imediatamente começaram o tratamento para recuperar Esteban. Oscarina diz que, no Brasil, sabia que era possível reverter a situação e conseguir ajuda, e por isso não poupou esforços. Conseguiu atendimento multidisciplinar. É agradecida a toda a equipe do Centrinho Prefeito Luiz Gomes, onde atualmente o pequeno Esteban recebe todo o auxílio necessário. Legenda Adriana Zanotto